Quem joga CSGO e acompanha o mundo das skins deve conhecer, ou pelo menos já ouviu falar, de alguma faca Marble Fade Fire and Ice, que no caso seria um pattern raro para a skin Marble Fade que se aplica apenas para carambit, flip e baioneta, onde metade da faca é vermelha e a outra metade é azul, ou seja, o amarelo da skin Marble Fade some. Sabemos que outras skins do CS também possuem patterns, o melhor exemplo é a skin Aquecimento de Aço, e quando falamos de pattern e Aquecimento de Aço, logo vem na mente Blue Gen e Gold Gen, mas será que existe uma skin de faca Aquecimento de Aço, onde ela seria uma Blue and Gold Gen, ou seja, 50% azul e 50% dourada? Então, vamos descobrir? Mas já adianta, existe sim, eu vou mostrar para vocês em jogo e falar também o pattern, assiste o vídeo até o final, será que eu consigo uma? Vamos ver. Se você não curte abrir caixas, eu aconselho o Insane.gg, sistema de crash com o cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus, exatamente isso. O que você colocar, você dobra, brinca lá no site, link na descrição, cupom CACHORRO1337 para o primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 para ganhar os 30% de bônus e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom NCMGG, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Vamos começar, rapaziada, sorteando a Butterfly Doppler e a Butterfly Aquecimento de Aço do sorteio do mês de abril. Então aí, sorteei duas Butterflys que juntas somam R$10,00 para dois usuários diferentes do cupom DOG. Esse mês eu vou diferenciar. Já vai utilizando o cupom DOG, cara. Não perde tempo. Já vai utilizando o cupom DOG porque, mano, esse mês eu irei sortear cinco facas, mais uma skin boss, né? Uma skin chefe. Chefe é chefe, rapaz. Pode ser uma Dragon Lore, pode ser uma Medusa. Eu sei que... Ah, muito spoiler já. Mas vai utilizando o cupom DOG já. Vamos lá. 1.988 pessoas utilizaram o cupom e preencheram o formulário. Vamos sortear primeiro a Butterfly, mais baratinha. R$3.000. Sortear um número entre 1 e 1.988? 1.082. Vamos ver se o cara mandou aqui o comprovante correto. Se ferrou, perdeu a chance. Não é disso que eu preciso, guys. Repito, vocês precisam mandar a print da aba de históricos de pagamento. Só digitar o cupom não vai utilizar o ponto. Se esse cara realmente depositou e mudou a print errada, acabou de perder uma Butterfly. Outro número, vai? 1.451. Aqui uma print correta, ó. Ali eu consigo ver o quanto ele depositou. Ali eu consigo ver que ele utilizou o meu cupom. Ele depositou no dia 6 de abril. Fez o depósito também no dia 20 de março. Só vou conferir agora com a staff do site se ele realmente depositou. Porque pode ser fake, né? A gente corre o risco. Confirmado. Ele realmente depositou. Ele até fez um depósito depois. Não sei se ele preencheu o formulário duas vezes, mas assim... Ele fez três depósitos. E, mano, ele sempre depositou pouquinho. Sempre depositou pouquinho ali. Um euro, no máximo três euros. Enfim. Ganhou a Butterfly. É isso, irmão. Parabéns. Vamos enviar aqui pra ele. GG demais, cara. Vamos agora para a Butterfly Doppler. Ah, essa daí, essa daí... Vamos ver. E estamos falando de um bagulho caro, grande. Vamos lá. Butterfly, 1205. Vamos verificar aqui quem é um 1205. Insane, velho. Ah, meu Deus do céu. Não é possível. Ai, que burro. 1338. Quase que saiu 1337, rapaziada. Vamos ver quem é. John Zika. Vamos ver o John Zika. Se depositou mesmo. Abril, 10. Dia 10 de abril. 4... 5 dólares, vai. 5 dólares ali com o cupom dog. Cara, o John provavelmente até depositou. Só que não preencheu o formulário correto. Eu vou mostrar isso daqui pra vocês verem a chance que muitos estão perdendo. Ele não colocou o link do perfil dele. Ele colocou um link... Ah, velho. Para, mano. John. Sinto muito, mano. Perdeu. 1955. Ó, um dos últimos que preencheu o formulário. Que dó do John Zika, velho. Porque o cara basicamente depositou isso. Não posso fazer nada, cara. Nada. Infelizmente. O cara mandou uma print aqui meio bizarra pelo celular. Vou mandar para o staff aí se ela consegue ver se ele fez algum depósito. Só esperando aqui. Deixa eu ver o Instagram. Eu vou stalkear. Eu vou stalkear o Insta. Ó, menino. Todo feliz. Se não tentou dar golpe, vai ganhar a Butterfly Doppler. Vai ficar mais feliz ainda. Confirmado. Ele fez. Mandou a print pelo celular? Mas não importa, mano. Ele colocou aqui o Instagram dele. O user dele do CSGO.net. Tá tudo correto, mano. Vou mandar a Butterfly. Butterfly Doppler. É isso. Rapaziada. Preenche o formulário da forma correta. Por favor. E usa o cupom do Alho do CSGO.net porque, repito, esse mês, 5 facas e 1 item boss. Sabe qual youtuber já fez isso? Nenhum. Serei o primeiro. Bora. Putz, meu celular. Amor! Traz meu celular, por favor! Tem que confirmar a proposta, né? Ao vivo. Para não falarem que foi fake. Obrigado, meu amor. Você está tomando sorvete nessa hora? Você já almoçou? Não almoçou, não. Não. Não, eu nem fiz o almoço ainda. Você tomou o café da manhã, né? Vem cá. Tomar sorvete 11 da manhã não dá, né? É. Guys, tudo confirmado? Parabéns aí aos vencedores e obrigado por me apoiarem. Não só os dois, como todos os outros. Relaxa. Quem não ganhou, um dia vai ganhar. Então, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O que eu já fiz aí? Sei lá. E aí? Estão bem? Tudo bem? Bom início de mês aí para todo mundo. Cara, eu tomo tanto café, só que eu sou meio vagabundo. Então, eu tomo café. Aí eu não levo a xícara de volta, por exemplo. Essa xícara aqui deve estar uns 30 dias aqui. Não é sujeira não, tá? É só café seco. E aí, quando eu chego um café novo, tá ligado? No caso aqui, minha linda esposa aqui fez. Enfim. Eu sempre pego uma xícara errada, às vezes, e tomo um nada. Loucura. Sabe o que isso muda na vida de vocês? Nada. Mas eu não quis contar. Enfim. Rapaziada, skin aquecimento de aço. Gold and blue. Existe? Existe. Vou mostrar? Vou. Mas vamos tentar conseguir uma aqui, tá ligado? Vai aqui, mano. Estou com 700 dólares aqui no CSGO. Não se esqueçam, cupom DOG, 40% de bônus. Aí você pode participar do sorteio mensal. Já falei, mano. O sorteio desse mês vai ser bizarro. Vai ser bizarro, assim. Cinco facas e um item que ninguém nunca teve coragem de sortear. Esse mês, os outros youtubers vão me chamar no WhatsApp e chorar. Porque pra acompanhar, eles vão ter que fazer algo parecido e vai sair caro. Enfim. 700 dólares, eu vou começar abrindo a minha caixa. Vou abrir uma. Se der bom, eu abro 10. Se não der, eu abro mais uma. Aí eu dou mais uma chance. Eu não sei se isso daqui paga, velho. Quanto custa isso? 18 e 16. A caixa é 18 e 76. Perdi 60 centavos. Vou dar mais uma chance. One more chance. Isso paga? Não sei. Não pagou. Você é louco? Você é louco, cachoeira? Não, eu vou abrir 10. Estou nem aí. É isso. Não deu bom, mas eu vou abrir 10 do mesmo jeito. Só pra ver no que dá. Putz, eu acho que eu me ferrei de um jeito. 114. Sai fora, velho. Vou vender tudo. Gastei 187. Comecei como? Na merda. A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior. Caixinha de faca? Eu gosto. Vamos. Só pra ver no que dá. Ó, Flip Doppler eu gosto. Ah, mano. Caraca, chato demais. Vou vender. Vou abrir outra. Não é possível. Só vai dar bosta. Bosta atrás de bosta. Ai, respeita, mano. Aí já... 500 doll? 600 doll. 0.04. Não é o float, não. É a chance de eu ganhar esse item. Vou abrir mais uma. Cara, já estamos no lucro, prática. Na real, já estamos no lucro. A gente já pode fazer merda com bosta aqui e a gente já está no lucro. 1,93. Vou fazer um bagulho com esse talon aqui, ó. Vou pegar esse talon. Aí eu vou pegar uma caramba de aquecimento de aço. 24%. Se der bom, é god. Óbvio que não vai dar. É óbvio. Não sei porque eu invento uns bagulhos desses, mas não tem problema. Ó, guys. Falando sério, agora eu já estou no lucro. Por quê? Comecei com 700 dólares. Essa faca de 640 já me coloca no lucro. Por quê? Porque para eu começar com 700 dólares aqui, eu não preciso depositar 700 dólares. Eu preciso depositar 500 dólares. Por quê? Com o cupom DOG, 40%. Quanto que é 40% de 500? 200. Se eu deposito 500 com o cupom DOG, eu ganho mais 200, 700. 641, entrego com 500. Isso fez sentido para vocês, né? Acho que vocês entenderam já. 134 dólares. O que eu faço com 134? Cheve? 10 caixas do Cheve também aí. 10 caixas do Cheve, só para ver no que vai dar. Ah, esse pá deu bom, véi. 160. Nossa, deu muito bom. Muito bom. Vou fazer um contrato com todos esses itens aqui que vieram na caixa do Cheve. Bora. Mano, até bugou o site. Mano do céu. Respeita, Cadela. Respeita, Cadela. Você está maluco, tio. Mano, eu fiz um contrato de 160 dólares. Ganhei 8600. Eu já estava no lucro com uma faca de 600, com duas, então é lucro ao dobro. Vai, 3 caixinhas dessa daqui. Não sei quanto que deu, mas eu vou fazer contrato. 19 dólares, tá bom. Vou pegar uma caixa de 2 aqui, ó. Modo rápido, para ser bem ligeiro. Beleza. Mas aí eu faço um contrato com 4 itens, 20 dólares. Aí, às vezes dá ruim, é normal. Às vezes dá ruim. Ó, galera, vou mostrar um bagulho. Vou transformar uma Dual Betas de 9 dólares numa Shadow Lager de 134. 134 dólares. Tá bom, tá ok, não tem problema não. É, tá bom. Galera, seguinte. Prestem muita atenção no que eu vou dizer nesse momento. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu vou fazer loucura. Eu vou vender aqui essa talon e eu vou abrir 3 caixas de faca. Sabe qual a probabilidade disso da merda? De eu transformar aquela talon de 600 doll em 300? A probabilidade é muito alta. Mas eu vou arriscar. Pelo conteúdo. Pelo vídeo. Ai, mano. Ah, uff. Ah, vamos pegar a Karambit Aquecimento de Aço. Por que com a Karambit Aquecimento de Aço, pelo menos, eu tenho aqui... Sei lá. Vamos tentar a Karambit. Vai que vem Gold Gen and Blue Gen. Tô sentindo que vai dar merda isso daqui. Vai dar merda, vai dar merda. Se eu pegar a Karambit, eu finalizo. Não faço mais nada, mano. Ai, queima risca, não petisca, bebê. Petsiquei. Petsiquei. Já era. Acabou. 700 dólares, viram 1.200, 500 dólares, né? Que é o que eu precisaria depositar. Não temos a Karambit disponível. Deixa eu ver o que tem de legal. Mano, tem uma K, né? Vamos ver a K. A Kzinha. A Kzinha. E a Karambit tem. Beleza. Olha o Kit Aquecimento de Aço gostoso. Que legal, interessante. Vamos esperar chegar os dois. É uma compra bem sucedida. Só aguardar agora. Vai chegar uma 50% Gold Gen, 50% Blue Gen? Não vai. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Vai que... Vai que... Vai que bem legal. Vai que bem legal. Chegou a Karambit. Vamos ver. Vamos ver como vem. Nossa, ela veio com um azul legal, mano. Ela veio bem bonitinha, pra ser sincero. Ela tem bastante azul. E onde não é azul, é dourado. Não é cinza, tá ligado? Tem bastante mancha roxa, sim, mas... Ai, tá God. A K. Chegou também. Factory Stratrack. Essa veio como? Legalzinha também. Tipo, quase... Não, não tá Gold Gen, mas... Não tá Gold Gen por conta das manchas roxas, né? Gold Gen tem que ser dourado e cinza. Aqui tem muita mancha roxa, por isso não é Gold Gen. Vou pegar aqui a Karambitzinha. Ó, vocês querem que eu sorteie ela? Caso vocês queiram, eu posso sortear. Mas, para isso, eu vou querer 15 mil likes nesse vídeo em 24 horas. Só deixando claro. Essa Karambit, ela não é uma Gold Blue Gen, né? É a mistura das duas. Eu vou mostrar pra vocês como tem que ser uma Gold Blue Gen. Coin Pagens. Coin Pagens, velho. Então, vamos lá. Eu quero ir direto ao ponto, mas tem muita gente leiga, rapaziada. Tem muita gente que tá entrando agora no mundo das skins e talvez nem saiba o que é Pattern. Mas, pra resumir bem, algumas skins podem possuir Patterns diferentes. O que isso quer dizer? Que elas não são iguais entre elas. Existem várias versões de uma mesma skin. No caso da skin Aquecimento de Aço, que existe para todas as facas do jogo, para K47 e para 5.7, quando a skin possui muito azul, ela é considerada uma Blue Gen. E aí, o preço sobe, né? Uma Karambit Blue Gen, da melhor que existe, ultrapassa facilmente os 100 no dólares. Óbvio, se for ali, né? Minimal Earth, de teste, de controle, enfim. Temos também a Gold Gen, que é aquela aqui no Play Side. E Play Side nada mais é do que o lado que fica visível no jogo, quando o boneco tá segurando a skin na mão. Quando a skin não possui nada de azul, quase nada de roxo. E no Play Side, ela é praticamente toda dourada, com acinzentado, né? No caso do Aço, temos a Gold Gen, como se fosse uma faca de ouro. E será que tem como ter uma faca que é 50% Gold Gen e 50% Blue Gen? Ou então, não precisa ser exatamente 50-50, mas uma divisão que fique equilibrado. Mas calma, da onde eu tirei essa ideia maluca? É que, rapaziada, uma outra skin do jogo, que também possui diferentes Patterns e existe para quase todas as facas do CSGO, a skin Marble Fade. Ela possui um pattern super raro, presente apenas nas carambites, flips e baionetas, que é chamado de Fire and Ice. A skin Marble Fade possui três cores, azul, vermelho e amarelo. Esse pattern raro de fogo e gelo é quando no Play Side da faca, temos metade de azul e metade de vermelho. E quanto menos amarelo visível, mais rara a skin, mais cara. Então é daí que eu tirei essa loucura. Será que existe um aquecimento de aço? A carambite aquecimento de aço com pattern 974 é a que mais chega perto. Metade da faca no Play Side tem muito azul, é Blue Gen, tem algumas manchas roxas. Sim, com uma pequena mancha dourada também. Mas se a faca fosse toda assim, ela seria uma Blue Gen. E ó, seria uma Blue Gen das mais caras. Porém, quase lá no centro da lâmina, o resto da faca é dourada. E não é acinzentada, é dourada. Então essa das facas aquecimento de aço é uma das que mais se aproxima desse pattern que talvez eu tenha acabado de inventar. Mas que é legal, né? Tem o pattern 381, inverte o lado, né? O azul vem mais pra ponta. Porém, onde não é azul, não é tão dourado. Tem muito acinzentado. Então eu não considero essa pra esse novo pattern que eu inventei. Já na M9, eu encontrei a aquecimento de aço de pattern 393. Que tem muito roxo ali no meio, só que dá pra levar em consideração. Eu acho, pelo menos. Eu gostei. Então, cachorro, é possível uma skin aquecimento de aço Blue and Gold Gen? E sim, cara. É, eu mostrei pra vocês que é. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de utilizar o meu cupom lá no CSGONET, cupom.org 40%. Em breve eu estarei divulgando o sorteio. E é nóis, ó. Todos os vídeos novos, todos os dias. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias. Às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Com o show 1337. Falou! Tchau, tchau, tchau.